Chefe É a polícia velha Foi! Chamo ninguê tope essa bala Chamo ninguê tope essa bala Chamo ninguê tope essa bala Vamo lá chefe Chamo ninguê tope essa bala Chamo ninguê tope essa bala Todo mundo aqui, todo mundo aqui Vamo lá chefe Ay, essa bala Essa bala Essa bala Essa bala, não para, não para Essa bala moleque essa bala Essa bala moleque essa bala Essa bala moleque essa bala Vamo lá É a polícia tá vicha É a polícia tá vicha É a polícia, vamo lá 1, 2, 3, 4 Adiós zombiti Vamo lá Até no quilama Até no quilama Até no quilama É, não para não Até no quilama Até no quilama Quilama, 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 quilama Até no quilama Até no quilama Até no quilama Até no quilama Quilama, quilamba, quilamba, quilamba Todo mundo aqui, todo mundo aqui Vamo lá chefe Essa bala, Essa bala que é Ana Essa bala, Essa bala Essa bala, está Uno pu Career birra Uma menina baixa舞 Uma menina Metin Monomb uma menina baixa Uma menina baixa uma menin crochets give e determine É a policia da vinte, chama o Nenguito fez a bala Chama o Nenguito fez a bala Vamos lá, chef Chama o Nenguito fez a bala Chama o Nenguito fez a bala Todo mundo aqui, todo mundo aqui Vamos lá, chef Ay, Zabala, 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 Zabala Que Zabala, Zabala, Zabala No para, no para A Zabala, mole que Zabala A Zabala, mene que Zabala A Zabala, mole que Zabala Mene que Zabala, mole que Zabala Obrigado.